Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O homem de 28 anos que arrastou uma idosa de 68 anos por 30 metros em um carro durante uma tentativa de assalto, foi preso na noite desta sexta-feira no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. De acordo com a polícia, eles conseguiram prender o suspeito através de uma denúncia anônima que informou que o carro usado no crime estava estacionado na rua Pantanal e o homem estava em uma das casas onde foi capturado pela polícia e confessou todo o crime. Eu sou Cega Monique do Portal Norte de Notícias.